E aí DJ Pedro, tá ligado pra todos os melhores sonhadores? É que o neguinho acordou bem revoltado Na soma BMW foi num giro na quebrada E por acaso não só a loira tá do lado Tem a rua, a morena e toda a siliconada Com a meia alta eu brinquei com as cavalas Ela joga em pina rápido e desapaixonada Mas o mundo vai girando na nossa banca Tipo o sonho de criança, 800 cilindrada E lá na praia tá tudo no nosso nome Vários drinks, microfone e as amigas da farra De Nike, Bula, nós assustas Garota, hoje o dinheiro foi e amanhã volta pra casa De Nike, Bula, nós assustas Garota, hoje o dinheiro foi e amanhã volta pra casa É que o neguinho acordou bem revoltado Na soma BMW foi num giro na quebrada E por acaso não só a loira tá do lado Tem a rua, a morena e toda a siliconada Com a meia alta eu brinquei com as cavalas Ela joga em pina rápido e desapaixonada Mas o mundo vai girando na nossa banca Tipo o sonho de criança, 800 cilindrada Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É que o neguinho acordou bem revoltado Na soma BMW foi num giro na quebrada E por acaso não só a loira tá do lado Tem a rua, a morena e toda a siliconada Com a meia alta eu brinquei com as cavalas Ela joga em pina rápido e desapaixonada Mas o mundo vai girando na nossa banca Tipo o sonho de criança, 800 cilindrada E lá na casa tá tudo no nosso nome Vários drink, microfone e as amigas da farra De Nike, bula, nós assusta as garotas Hoje o dinheiro foi e amanhã volta pra casa De Nike, bula, nós assusta as garotas Hoje o dinheiro foi e amanhã volta pra casa É que o neguinho acordou bem revoltado Na soma BMW foi num giro na quebrada E por acaso não só a loira tá do lado Tem a rua, a morena e toda a siliconada Com a meia alta eu brinquei com as cavalas Ela joga em pina rápido e desista apaixonada Mas o mundo vai girando na nossa banca Tipo o sonho de criança, 800 cilindrada Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tipo o sonho de criança